O, 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 o! Vem aqui, vem, nevêzinho! Acontece o bloco! Vem! Forte o bloco, bateazinho! Corre! Gente, olha que você vergonha com a mãe Eles vêm comigo, eles não vêm Olha lá, tudo vindo Gente, eles querem ir com a mãe Vem cá, bebê Vem cá, vem a tia, dá pra ele também Vem cá, não precisa ter medo Vem cá, mãe Só quero ir contigo, mãe Eu não tenho razão Vem, bebê Vem, ai meu Deus Não precisa ter medo Não precisa ter medo Como, meu Deus Estranho Estranho Aqui Tudo olhando pra ti, olha Como é que pode Esse aqui tá mais manso Eu não tinha acostumado ainda contigo O outro aí vem ali Deixa o outro vir pro nosso latão pra ele Mas pode coçar a cabeça dele, olha Deixa eu ver se vai deixar Tem medo que ele sobrar Não, é mancinha, é tudo manchum Vocês não se lembram de mim Quando vocês eram pequenos Eu já dei até uma madeira pra ti Você não se lembra Ai meu Deus Pode comer só Fica todos os três juntinhos comendo Aquela ali tá com mais medo Tem o outro aqui que entra Olha só Olha só Que ser vergonha Tudo com medo de mim Não, mãe Eles não tem medo Vem, nenê Entra, entra Não vou fazer nada Ai meu Deus do céu Olha pra mim É que eles têm medo de estranho, né Come Ai meu Deus do céu Eu aqui com medo de uma abelha aqui Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Que pecado, né Que pecado Gente, olha que bonitos Olha ali como tá olhando Eles tão ressabiados Ai que carinha bonitinha Não vai coçar nenhum Quer ver que eu vou lá coçar a cabeça Que bonitinho, né Não, pode ir Eu tô longe já Não pode Com medo de mim Ai eu cocei aquela hora Eu cocei? Aquela teve uma hora ali Que eu consegui coçar É, eu ficar com medo de ti É, é verdade Ai meu Deus Estranharam? Mas que bonito Tá muito bonito Desceram, né É, muito Gente, ó Esses aqui estão da mãe A mãe tá uma fazendeira Ela tem nove Desse O pai tem dois A mãe tem nove Olha que bonitinho Né E olha só Não vieram só comigo, tá? Porque a mãe falou Que tá carpindo lá E eles tão berrando Querendo comida Aí eu chego com comida Vocês fazem um papelão desse E fingem que eu nem Que eu nem existo De medo? Olha Ai, mas tá muito lindo Meu Deus do céu Aqui é os terneiros Comecemos a tratar Ela tá vindo entrar com eles Olha aí É? Um coisa o outro Ó, um vai ensinando pro outro Ó, ele lá não quer Ai, eu achei que os noites estranharam Não me estranharam, olha Ó Até que vieram Ele é muito briguento Aquele lá Qual? Esse aqui, né É Além de ser aris Que é briguento Ó, esse aqui eu achei Com a cara muito bonita Ó, esse aqui Esse aqui eu acho Que é o mais mocinho que tem É Que mocinho que tem Que cor Põe lá no posto Eu coço a cabecinha deles Tudo Ó, meu Deus Engraçadinho Tá muito bonito Ah, vocês já estão mais familiados Com a tia agora É Ó A gente Ui, eu ainda tenho medo Eu ainda tenho medo De vocês, né E olha, depois que a minha mãe saiu Que eu fui dar Pra ele ali O abacaxi Que eles pegaram de mim Vocês viram Mas mesmo assim Eu tenho medo Eu tô aqui Mas eu tô com o olho ali, né Porque vai que eles podem me dar Uma espada Me expulsar Daqui do rancho deles, né E boi A gente tem que tratar sempre Porque até a mãe falou Que assim, ó Eu estava estranhando até meu pai Que não estava tratando dele Daí só a mãe que vinha tratar Daí eles Igual um cachorro Querendo ou não Os animais são igual um cachorro Daí tinha estipulado a mãe Como até a mãe deles, né Então tudo que ela Tipo, rodava aqui Eles já vinham Então Eles me estranharam Mas agora Eu tô aqui dentro Eles estão ali Eu dei o abacaxi aqui sozinha Que a mãe já foi pra casa Ó Sem ficar de olho E tudo, né É um Igual um cachorro Quando vem na casa da pessoa Pela primeira vez Então é tudo A gente vai se familiarizando Sempre que eu chegar de viagem Vou vir aqui Trazer um negocinho pra eles Que daí eles já vão Se acostumando comigo, né E pra quem me segue Há mais tempo Ano passado Eu dei comida de mamadeira Pra eles ali Tem vídeo, tudo Nem me lembro Onde é que tá esse vídeo Mas Eu dei comida de mamadeira Pra eles Então olha como cresceram, né No totalizando Aí tem nove Que a minha mãe tem muita vaca Então as vacas Todo ano dá cria Então Sempre vai enchendo o pasto Que às vezes Nem suporta assim Tanto o boi, né Tanto que tem um pouco Lá no outro pasto Que fica tipo Uns sete quilômetros daqui Então Tem um pouco aqui em casa E tem outro em outro terreno Que Vai chegando o inverno Daí não suporta Tudo num terreno Só, né Daí tem que Pulverizar um pouco Pra eles não ficarem Com fome, né Então aí Firme e forte Vem cá Vem pra tia Fazer um carinhuzinho Não quer Um carinhuzinho Por embora Vem cá Na bota do rancho Vem 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 passando Vem cá Faz coceirinha No pescoço Não quer É Coceirinha Vocês não querem A comida Vocês querem, né Galerinha Então, né Depois eles não voltaram Mais aqui Mas se eu tivesse com comida Eles com certeza Iam voltar Eu até que andei Dando a ideia Pra minha mãe Quando eles eram Pequenininhos Mãe Criam o hábito De tratar eles diariamente Por quê? Antigamente Meu pai Tinha os boi E daí Quando tinha que vacinar Passava um trabalho Tinha que ir lá Buscar um nó do juda Buscar boi Chama o boi O boi não vem E corre Fica tudo arisco Tudo brabo, sabe? Tinha um touro aqui Que eu tinha Morria de medo A gente tava aqui, ó E ele ficava bufando Querendo pegar a gente Isso é criar um boi brabo Isso é ser Tipo, a pessoa é burra Criar um boi desse, né? Aí eu expliquei Mãe Pai Tem que ir O boi Tem que ser desde pequenininho Cuidado Todo dia tem que dar ração Todo dia eles tem que vir no coxo Que daí Quando quer vacinar Tem que não Tem que ir lá no morro No cafundol do juda Subir atrás do boi Aí a mãe começou A criar esse hábito Tanto que os boi Vem tudo com ela Até meu pai tava com ciúme E começou a tratar também Porque os boi Não tava estranhando ele Também E só tava gostando Da minha mãe E vê, né? É um hábito Então onde ela quer Que o boi vai Ele vai atrás Não precisa correr E gastar energia Atrás dele Sendo que eles Vêm atrás da gente, né? Então é ser inteligente Então agora Todos os que tá nascendo, né? A gente tá acostumando Dessa forma Pra quê? Pra não passar trabalho, né? Assim a gente não precisa correr Atrás de boi Porque eu tava com pena Meu pai se matando Correndo atrás de boi Tudo Ele tem problema na perna Então ele já não pode andar muito Daí tinha que ir lá Não sei onde atrás de boi Não dá, né? Assim não dá Agora eles vindo aqui É a coisa mais fácil do mundo Pra vacinar Entrou Fechou Vacinou E tchau Obrigada, né? Muito mais fácil Então é isso aí, né, lindinhos? Um beijo Até mais Queria mostrar pra vocês Os terneirinhos Que já estão aí Firme, forte Graças a Deus Estão bem bonitinhos, né? Fui Até mais Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau